E agora é com ele, meu cunhado amado, filho de seu Zé Mineiro e Dona Flora, é o quinto filho de seis, são três homens e três mulheres, e é um prazer ter você também aqui, Joésio, obrigado por ter aceito o convite. Bruno, obrigado por convidar, parabéns, Flávio, e sua história linda, obrigado pelo convite. Na realidade, faz tempo que eu não falo assim em público, olha só para mim, deixa eles para lá, finge que eles não estão aqui. É, então, não, o Bruno me convidou aqui para essa iniciativa, muito bacana, porque esse negócio de empresa, empreender, é alguma coisa que a gente ouve tanta história, e no final parece que não tem assim um... A gente fica procurando, o que é o certo, como é que faz esse negócio? Parece que em todas as profissões tem, para ser médico você vai lá, estuda direitinho e tal, e tem a fórmula para ser médico, para ser engenheiro, você vai lá na faculdade, você sai de estudo e tal, você sai engenheiro. Esse negócio de empresário, de empreender, é um problema, porque as faculdades de administração de empresa, lógico que contribuem muito, mas no final acaba, a pessoa sai da faculdade, às vezes, sem a capacidade de administrar o negócio. E administrar o negócio acaba que ao longo dos anos, o que a gente observa é que é... pessoas como nós, como o Flávio, como vocês aí, que vai tentando, acerta, erra, como meu pai, que começou comprando e vendendo um gado lá em Goiás, e faz de um jeito, dá certo, faz de outro, dá errado, e quebra a cara, e vai indo. Mas, aí o Bruno me chamou e falei, Bruno, o que eu posso no máximo é contar a nossa história aqui, um pouco desses... Eu trabalho há 31 anos, estou com 49 anos, comecei bem cedinho, com 17. Meu pai, muito jovem, confiou a empresa para a gente administrar, para a gente tocar, então a gente começou bem cedinho tocando o negócio, e isso foi um privilégio muito grande que nós tivemos, porque começamos bem jovem, já poder experimentar, fazer as coisas, dar certo, de um jeito, dava errado, enfim. Mas, ao longo desses anos, eu acho que a gente colecionou algumas coisas que, no fundo, eu acho que a gente pode hoje até afirmar, que é como a gente toca a empresa lá. Hoje, nós começamos muito pequenininho, hoje a empresa é grande, mas curioso que os princípios básicos nunca mudaram. primeiro, o Flávio, na sua simplicidade, contando a sua história, ele repetiu várias vezes o que é a essência de qualquer empresa, que qualquer empresa começa com um produto. e o sucesso, o destino de uma empresa, está diretamente ligado ao produto que ela produz, e direto à qualidade do produto. E é curioso como é tão comum todo mundo saber que produto bom é melhor do que produto ruim, só que a gente fala, por que as pessoas não produzem produto bom? Pô, mas... Todo mundo aqui, todo mundo gosta de produto bom. A gente vai em uma loja de bolo, a gente quer comer um bom bolo. Mas é curioso como eu ouvi falar aqui, o Flávio contou a história, que abriram mais de 300 lojas de bolo e fecharam. Eu não estava lá, mas eu posso imaginar que os bolos não eram tão bons quanto os bolos do Flávio. E o que prosperou foi o bolo, que era o melhor. Então, assim, ao longo da nossa trajetória, a gente aprendeu que a empresa, a empresa primeiro vive em torno de um produto. E o sucesso dele vai estar diretamente com a lidar da qualidade do produto que ele produzir. E o curioso é que produto bom não se produz com coisa ruim. Produto bom só se produz com coisa boa. De novo, o Flávio falou aqui, falou que a gente não economiza na matéria-prima, às vezes a gente paga mais caro, mas é para ter um bolo bom. Mas é isso, ninguém vai conseguir produzir um bolo bom com produto ruim, com açúcar ruim, ou com a farinha ruim, com ingredientes ruins. Só que, para economizar, para economizar, muitos empresários falam não, mas é que a farinha boa lá é mais cara, então eu vou economizar, comprar mais barata. Aí ela compra mais barata e produz um produto pior. E a ilusão também, achar que não, essa é um pouquinho pior, mas ninguém vai perceber. Todo mundo percebe. A gente não pode se iludir de que vai fazer um produto um pouquinho pior e ninguém vai perceber. Se você produzir um produto pior, todo mundo vai perceber que é pior. Então, ao longo da nossa história, tudo começa assim, eu tenho a mais absoluta convicção de que, se vocês querem ter sucesso no seu negócio, produza o melhor produto que vocês derem conta. lá na empresa, eu sempre costumo fazer uma pergunta assim, vamos supor que fosse para fazer bolo, eu sempre pergunto aos técnicos lá, o pessoal digo assim, vem aqui, qual o melhor produto que você dá conta de fazer? Vamos supor que não tivesse limites financeiros para comprar a matéria mais cara que fosse, tecnicamente, aonde você dá conta de produzir? Qual o melhor produto que você dá conta? Aí, é curioso que normalmente eles conseguem produzir melhor do que estão fazendo. e você fala, mas por que não produz? Por que você não faz esse produto ótimo? Ele fala, ah, não, por causa do custo, porque o pessoal fica enchendo o saco lá, o negócio de baixar o custo. Aí, você fala assim, não, tudo bem. Produz o melhor produto que você dá conta, vai. Certamente o Flávio, no negócio dele, ele deve produzir o melhor bolo que ele dá conta. Se falar assim, Flávio, produz o bolo melhor que esse. Ele fala, puta, eu não dou conta. Fala, então, parabéns, você está aonde você deve estar, produzindo o melhor produto que você dá conta. Se você não produz melhor, é porque você não consegue. Ah, tudo bem. Mas, esteja sempre no máximo. É muito mais fácil vender um produto bom, com preço mais alto, do que vender um produto mais barato, mais ruim. Então, se fosse falar assim, qual o primeiro conselho que a gente fala lá dentro da empresa, fala assim, o Bruno aqui fez isso na igreja dele, faça o melhor produto. Isso construiu a igreja maravilhosa, com ar-condicionado, com as cadeiras, com... Você vê que é maravilhosa a igreja. Parabéns, Bruno, não tinha vindo aqui. Pode até se tornar um frequentador, fica à vontade. É uma boa ideia, não? Ô, Bruno, eu, certamente, eu frequento, você sabe que o... Ele é meu sócio, só para deixar claro aqui. O Bruno é meu cunhado, que eu admiro... Predilecto, preferido, mais amado. Que eu admiro, e eu sou um grande torcedor, ele sabe disso por ele. Eu não estou presente fisicamente, mas estou presente de coração. Então, sobre esse ponto, primeira coisa, gente, se vocês querem empreender alguma coisa, tem que fazer um produto, o melhor que vocês dão conta. Se vocês mexem com um salão de cabeleireiro, vocês têm que se esmerar para ser o melhor salão de cabeleireiro. E o melhor diz respeito ao detalhe. Sabe que é outra coisa? Você nunca vai fazer o melhor negócio, o melhor produto, se você não for a pessoa detalhista. O melhor salão de cabeleireiro significa o mais limpo, o mais cheiroso, o mais arrumadinho, o mais... Com atendimento melhor, com pessoas felizes, com... Enfim. E, evidentemente, cortando o cabelo bem, com profissionais de qualidade. Se você tem uma padaria, se você tem um... Enfim, seja o que você se propuser. Você sabe que a missão das empresas nossas começa assim, sermos os melhores no que nos propusemos a fazer. Isso é o que a gente luta todo dia, é para ser... Você não precisa se propor a nada na vida, mas, se você se propuser a alguma coisa, lute para ser o melhor, porque aí você vai ter o melhor produto. E é curioso, só para insistir assim, o melhor produto não se faz economizando dinheiro na matéria-prima, no ingrediente. Lá na empresa, eu brinco com o pessoal, que eu falo assim, melhora a qualidade do produto aí, aí eu falo assim, nossa, eu melhorei a qualidade, eu digo assim, e quanto aumentou o custo? Eu falo, não, não aumentou em nada. Eu falo, ah, então você não melhorou nada. Não, como assim, melhorei? Eu falo, ah, você não é mágico. Se você conseguir melhorar a qualidade, se você aumentar o custo, você vai ganhar o prêmio Nobel de Química, ou de Física, ou de não sei o quê, porque, para você melhorar, acaba impactando no custo. Então, só que você tem que se desprender e fazer um produto realmente no máximo a qualidade possível. Vocês não conhecem nenhum líder de mercado que não seja o melhor produto. Todos os líderes de mercado, o melhor bolo, o melhor sanduíche, o melhor, tudo, é o líder, é o melhor. Se você tiver o melhor produto, aí vem uma segunda parte que está ligado, é as pessoas. As pessoas, você fala assim, você tem que ter uma equipe, pessoas que são pessoas boas. Só que, de novo, volta a mesma conversa. Todo lugar que eu ando, todo mundo diz que tem que trabalhar com gente boa, gente boa. Mas você fala, mas o que é gente boa? Não é três aqui, quem é bom aqui? Vocês têm que escolher um. O que é o bom? O que é gente boa, afinal? É difícil saber o que é gente boa, porque todo mundo fala que é bom trabalhar com gente boa, mas o que é gente boa? Não sei o que é gente boa. Um prefere um, outro prefere outro tipo e tal. Eu, no fundo, assim, de forma, um tanto quanto, de forma simples, assim, você sabe quem é pessoa boa? É aquela pessoa que, se seu concorrente te tomar, você vai ficar muito puto. Esse é bom. Se o seu concorrente te tomar e você não ficar muito chateado, então não é a pessoa que você precisa. Você tem lá as pessoas ruins, aquelas que você quer demitir, mandar embora, você tem as boas, que é ok, e você tem as extraordinárias. Você tem que ter as extraordinárias. Extraordinária é aquela, que se seu concorrente te tomar, você vai ficar muito chateado. As boas, fica ali, se for embora, não vai fazer muita diferença para você. A ruim, e você sabe que nas empresas, é curioso, porque trocar os ruins, todo mundo troca, ninguém troca os bons. Agora você tem que ter coragem de trocar os bons e troca dos extraordinários. As pessoas extraordinárias são essas, aquelas que, e pessoas extraordinárias não são os gênios da lâmpada, não. Pode ser nas funções mais simples que tem, tem pessoas extraordinárias, em todas as funções. Aquelas pessoas alegres, bem com a vida, que gostam do que faz, pessoas que chegam de alto astral, pessoas que gostam de trabalhar, que tem a boa energia. Isso são pessoas extraordinárias, pessoas que... Então, você fala assim, poxa, eu tenho um bom produto, eu tenho pessoas extraordinárias trabalhando comigo, e aí tem uma terceira coisa que muitos empresários quebram a cara, é que assim, quando você é um funcionário assalariado, você chega no final do mês, tem lá seu salário, sei lá, 3 mil reais, 5 mil, 10 mil, seja quanto for, então, está muito definido o seu ganho. É 5 mil reais, você vai se programar para viver daqueles 5 mil reais. Quando você é um empresário, é difícil chegar nesses 5 mil, porque você vende tantos bolos por tantos centavos ou reais, ou cada um, então, você fatura 100 mil reais por mês, e dos 100 mil, você compra as coisas, a matéria-prima, não sei o quê, paga os funcionários, e no final, poucos empresários sabem quanto é realmente a sua parte. eu faturo 100 mil por mês, mas quanto é meu pedaço? É 10 mil? É 5 mil? É 20 mil? Que é ter controle do seu negócio. Eu não conheço empresário bem-sucedido que não tenha total domínio sobre os números, sobre o dinheiro, sobre o fluxo de caixa, para ter a clara noção, para você não botar a mão no dinheiro que não é seu, porque venda não significa resultado, e a sua parte é só uma fração daquilo, e aí você fala assim, mas qual é a fração que é minha? Dos 100 mil reais que eu faturei aqui, quanto que é meu? É 10 mil? É 5 mil? É 15 mil? É 20 mil? Então, assim, empresário que não gosta de número, que não gosta de controle, de controladoria, do fluxo de caixa, em empresas um pouco maiores, da contabilidade, empresário tem que gostar da contabilidade, contabilidade não é aquela coisa estranha, esquisita, feita para o contador lá, não, contabilidade é feita para administrar seu negócio, a contabilidade, ela é como, eu faço a analogia, é como um avião, tem lá os reloginhos, do piloto, pode ser o melhor piloto do mundo, mas se ele não souber ler aqueles reloginhos, ele derruba o avião, pode ser o melhor empresário do mundo, se ele não souber da contabilidade, se ele não souber olhar os números, às vezes eu conheço empresários que falam assim, não, meu negócio é venda, esse negócio de número não é comigo, eu falo, meu Deus, vai quebrar, porque, como não é com, tem que gostar, ah, mas eu não gosto, falo, mas vai ter que gostar, ou então larga de ser empresário. O que significa dizer no final, que assim, o empresário, o empreendedor, ele normalmente é uma pessoa mais generalista, menos especialista, o empresário acaba, ele tem que gostar de número, de contabilidade, mas ele tem que gostar de produto, ele tem que gostar de gente, ou seja, gostar de gente é uma coisa mais de um estilo, mais de humanas, gostar de números é um negócio mais de exatas, então, se acaba que o empresário, ele tem que ou gostar, ou aprender a gostar, desde número, de gente e de produto. e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL